Por falar em população, a grande parte usa transporte público, né? Pathy, você vai embarcar hoje no BRT, né? Já tá quase entrando aí? Já tô entrando aqui, viu, Manu? A gente embarcou agora no Terminal Veiga, Jardim Aparecida de Goiânia, daqui. Esse ônibus vai lá pro Terminal Paulo Garcia, de lá a gente faz, então, a baldeação pra concluir o nosso percurso de 30 quilômetros, quase 30 quilômetros, até o Terminal Recanto do Bosque. Embarca aqui, olha só, foi tranquilo, quase todo mundo conseguiu ir sentado, né? O ar-condicionado tá funcionando, tá fresquinho, porque hoje promete ser mais um dia bem quente, né, Manuela Queiroz? E a gente então começa essa viagem aqui pelo BRT Norte Sul pra saber tempo de viagem, o conforto do passageiro e conversar com o pessoal pra saber o que ele tá achando. O que o pessoal tá achando, né? Vou começar conversando, inclusive, com uma passageira aqui. Bom dia, a senhora sempre pega aqui o BRT? Não. Não, é a primeira vez? Primeira vez. O que que achou do embarque? Foi bom. Diferente de muitos outros coletivos, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Quem aqui costuma pegar o BRT? Você sempre pega aqui o BRT? O que que tem achado? Bom dia. Melhorou bastante. Melhorou? Mas às vezes na hora de pico, mesmo assim, ainda tá difícil. Tem vezes de sair lotado também? É, em todos os dias, sai lotado. Hoje tá tranquilo? Hoje tá tranquilo. Em relação ao conforto? Não, o ar-condicionado é muito bom. A questão do carregador do celular também é muito bacana. Tá certo. Muito obrigada. Manu, a gente vai seguir. A gente tá numa linha, né? A NS1, que ela para em todos os pontos. Tem a linha NS2, que a partir da Praça Cívica, ele transporta e vai direto. O BRT, ele segue direto ali pro Paulo Garcia. Então, a gente escolheu uma linha que realmente o tempo é um pouco mais longo, né? Esse tempo é um pouco mais longo por conta das várias paradas. Então, a gente vai ver quanto tempo vai durar a nossa viagem, viu? Contando a partir de agora. Mano, logo eu te chamo aí de volta. Tá bom, Pathy. Combinado, viu? Se segura aí, minha amiga. Porque segurar esse microfone aí e se equilibrar aí no ônibus andando não é fácil, não. O cinegrafista, quem que é? O Carlão que tá com ela também é ele que lute, né, tadinho? Pra segurar ali a câmera e se equilibrar. Boa viagem aí pra vocês. Vai nos avisando e a gente vai mostrar. Porque é assim que tem que acontecer, né, gente? A gente tem que entrar, tem que embarcar mesmo. Ver como que é a realidade das pessoas pra poder trazer pra cá e cobrar o que tiver que cobrar. E sim, elogiar quando tiver que elogiar. Os passageiros ali estão sentadinhos, estão no ar-condicionado, né? Como uma das passageiras disse, o ar-condicionado é ok, carregador de celular. Então tem esse conforto desses novos ônibus, dessa frota que é diferente, né? Mas tem também o horário de pico que às vezes fica lotado. Tem jeito, né, gente? Tem hora que a demanda é igual ao horário de pico. Você pode estar no maior carrão na rua, mas você tá pegando o trânsito travado em determinados momentos do dia. Isso é uma realidade no mundo inteiro. Então a gente vai continuar acompanhando e mostrando tudo. Se você usa o BRT com frequência, manda aqui a sua mensagem pra mim, 982-22-0016. Às vezes você vai sair, vai pegar, tira uma foto, manda pra gente. Às vezes você tá nos acompanhando pelo Play Plus também aí da internet, de dentro do ônibus. Manda pra gente aí um vídeo, uma foto, uma mensagem, tá bom? A gente vai mostrando tudo isso aqui ao longo da edição de hoje. Manda pra gente.